Meu nome é Marli, tenho 60 anos e estou aqui para falar a importância que foi eu fazer o curso de computação porque eu não tinha nem noção de como ligar um computador e quando eu entrei no curso foi feito passo a passo do início assim do botão power até o final e depois desse curso eu aprendi a mexer nas redes sociais, Facebook, fiz um monte de coisa aqui no computador aí depois eu comprei um celular, que eu também não sabia mexer de jeito nenhum aí fiz outro curso que também me ensinaram a importância de ter as redes sociais no celular agora na quarentena eu tenho um monte de coisa para fazer porque eu fico nas redes sociais eu vou fazer minhas coisas, eu volto, eu posso fazer tudo aqui, está tudo ao meu alcance então eu compro, eu vendo, eu faço tudo o que eu preciso eu faço no computador ou no telefone tudo isso foi graças ao curso que eu fiz e eu recomendo a todos e aí e aí e aí e aí